A empresa em que o gerente de tecnologia e operação Francisco Júnior trabalha já passou oito meses para conseguir preencher uma vaga no setor de TI. Isso porque, segundo ele, falta profissionais com o nível de qualificação exigido pela empresa. Esse profissional é um profissional que a gente chama de profissional do conhecimento. Ou seja, toda a interação dele é dele com a máquina e as ferramentas que estão inseridas naquela máquina. Isso de uma maneira geral, porque ele vai produzir conhecimento que é absolutamente abstrato, não é palpável. E isso é uma das vertentes, que é a vertente mais técnica, porque temos também a vertente que interage com o cliente no sentido de transformar aquele desejo dele em um software ou em uma solução e devolver aquilo como algo que de fato faça a diferença na realidade daquela pessoa. Além dos outros aspectos, como as habilidades de gestão e controle do que está sendo executado. A gente possui muitas vertentes nessa área. A dificuldade de preencher as vagas, que o Francisco Júnior fala, se deve a vários fatores. Segundo ele, além de faltar uma base maior na formação, o profissional muitas vezes não tem iniciativa. Nós temos boas universidades no estádio, de uma maneira geral. Elas oferecem formação em diversos aspectos com qualidade e ainda assim existem diversos aspectos nos quais elas também podem melhorar. Até porque existem aspectos tão específicos do dia a dia de uma empresa, de um dia a dia de um profissional, que fica um pouco distante da realidade de algumas instituições para que elas possam transmitir isso para o corpo dissente dela, para que ele saia mais bem formado em determinados aspectos, para que o mercado absorva ele com mais facilidade. Você acha que feira de profissões, para estimular os estudantes a conhecerem um pouco mais, você acha que realmente isso pode ajudar futuramente? Eu não tenho dúvidas, tanto que tem aproximadamente duas ou três semanas que nós estávamos em uma feira de profissões de uma grande faculdade do Estado, justamente para que nós ofertássemos mais informações e conhecimento para quem estava lá a respeito de como funcionam as empresas e qual é a realidade de fato de uma empresa de TI, de um profissional de TI, com que de fato se mexe, que isso é um gap a ser preenchido, para que as pessoas se interessem mais e conheçam melhor qual é a preparação que elas vão precisar ter para serem absorvidas pelo mercado. Em alguns centros de capacitação, o estudante ou profissional pode procurar cursos para se aperfeiçoar para o mercado de trabalho, inclusive na área de TI. De acordo com o professor Alex Leal, o mercado está cada vez mais exigente. A nossa área de TI hoje, a gente vê que ela cresce muito, né? Vê um mercado bem... que precisa de pessoas qualificadas na área. E essas qualificações são muito importantes. E nós, do SENAC, hoje, da nossa unidade, SENAC, toda a unidade Piauí, ele prepara vocês para o mercado de trabalho, mostrando a vivência do mercado de trabalho, né? Vocês vão preparar... o que vocês vão praticar dentro dos nossos cursos é o que o nosso aluno vai praticar dentro do nosso curso e o que o aluno vai utilizar dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de empresa. E a gente vê que no nosso mercado de trabalho hoje, muitos profissionais na área, elas não têm essa qualificação específica e o mercado de trabalho está exigindo. E para quem quer conhecer mais sobre a área e se preparar, Francisco Júnior dá algumas instruções. Uma boa formação técnica e bastante experimentação de ferramentas e tecnologias. Isso dentro do limite ou da limitação que ele possui ali dentro da universidade. No sentido de que ele não vai precisar fazer tudo, mas ele vai precisar ter um mínimo de aprofundamento nas ferramentas que ele conhece e nas linguagens com as quais ele trabalha. E, acima de tudo, tem uma boa formação conceitual em torno dos conceitos que estão por trás das ferramentas e linguagens, para que ele tenha mais fluidez. Ele precisa entender também que ele está solucionando problemas e não apenas codificando. Porque o código é um meio para resolver problemas, mas o que interessa mesmo para o mercado, aquilo que entra como solução, aquilo que é comercializado e que gera interesse nas pessoas, são as ferramentas que resolvem o problema. Quanto mais ele entender e for afeito a esse tipo de conceito, melhor.